Olá galera do YouTube, nessa primeira degustação de cerveja trapista aqui no canal Rester Ville, nós já tivemos um vídeo falando de todo o conteúdo relacionado à cerveja trapista, com nada menos que a melhor cerveja do mundo e a melhor cerveja trapista, a West Vlittering 12, que é fabricada pelo mosteiro Abadia de San Cistos, na Bélgica. A melhor cerveja do mundo, com a presença aqui do nosso grande amigo Fábio Campos, sommelier de cervejas, e é uma cerveja que segue a regra dos monges da West Vlittering, que não pode ser vendida, então foi trazida pelo Fábio diretamente da Bélgica. Você não pode perder essa degustação de hoje. Roda a vinheta. Pois é galera, nessa primeira degustação de cerveja trapista teremos o imenso prazer de fazer com nada menos que a melhor cerveja do mundo. West Vlittering 12, que é fabricada pela cervejaria de San Cistos, que é o mosteiro trapista que fabrica essa cerveja, que tem o mosteiro sediado na cidade do mesmo nome, Vlittering. E é uma cerveja do estilo Belgian Quadruple, que é uma das mais incríveis aí, complexas nesse universo de cervejas belgas, né? Uma cerveja de 10.2 de teor alcoólico, e é uma cerveja que por conta da sua complexidade e do seu teor alcoólico, deve ser degustada aí por volta de 13 a 15 graus. E é claro que o cálice trapista é a pedida da vez. Eu vou até aproximar aqui, ó, da câmera. O Fábio teve a bondade de trazer, inclusive, esse cálice aqui, que é uma gracinha, né? Com essa cálicezinho perto de um cálice normal trapista. Ela é uma maravilha isso aqui. Então, bora lá pra nossa degustação. Eu hoje vou ter o prazer de deixar a cargo aqui do nosso grande amigo Fábio Campos, nosso sommelier, pra fazer o serviço dessa maravilhosa breja. É sempre um prazer. Vamos abrir aqui e tentar não estragar a tampinha, né? Depois você vai colocar uma foto dela. Vou, vou colocar uma foto. Bem legal. Tá aqui. E é a única forma de distinguir entre as três West Vlith a tampinha, porque como a gente pode ver aqui, ela não tem rótulo. Vou fazer o serviço e aproveitar pra dar uma dica de serviço de escola belga no geral. Ao contrário da escola, se eu pegar uma Weisbier alemã, que no final eu vou dar uma pequena dançada na garrafa pra soltar a levedura e servir, cervejas belgas a gente não faz isso de forma nenhuma. A gente tem que servir do jeito mais suave, mais tranquilo possível, pra não misturar a levedura, porque a levedura, um pouquinho amarga, ela vai mudar a sua cerveja. Então a gente sempre colocar com bastante cuidado, bem devagar, e deixar pelo menos um dedinho aqui no fundo, pra levedura ficar na garrafa. Legal. Informação. E aí galera, vocês estão acompanhando o serviço aí de uma das... da cerveja eleita, a melhor cerveja do mundo, né? Tem diversos especialistas. Tanto a cerveja, quanto a taça originais trazidas da Bélgica, pelo Fábio. Então a gente tá tendo prazer aqui, inclusive, porque dizem, né Fábio, que a cerveja West Vlith ela não pode ser vendida, mas ela pode ser presenteada. Então a gente tá obedecendo a regra dos monges trapistas. Exatamente, monges trapistas, com todo respeito, eu trouxe aqui uma pro meu amigo, não vendi, trouxe mesmo pra gente tomar junto aqui. Depois você emite um boleto. Vamos lá pra análise dela, né? Desculpem, mas a gente vai brindar primeiro, porque é... Os Mondes de San Sixtus. Único. Primeiro a gente observa a coloração, né? Uma coloração que tá mais pro marrom, né? Marrom, caramelo, assim. Isso, caramelo. A espuma, a gente vê que ela já baixou um pouquinho do que você viu, né? Mas é uma espuma bem, bem bonita. Uma espuma no creme, mais ou menos, né? A cor dela, umas bolhas médias. No aroma a gente tem... A gente já percebe que é uma cerveja muito complexa. Tem frutas vermelhas, frutas passas, principalmente ameixa, uva passa, frutas amarelas. Cara, e é interessante, assim, eu não sei. Eu vou falar de ainda um profissional aqui, né, galera? Então vocês me desculpem. Mas assim, ela me lembra vários estilos de cerveja juntos, né? Ela tem um toquezinho bem caramelo, bem malte. Mas ao mesmo tempo, você lembra um pouquinho do cítrico da cerveja de fermentação espontânea. Ela é complexa mesmo. Da acidez, né? Da acidez. Incrível. O álcool aparente no aroma, no sabor, mas muito equilibrado, né? Muito equilibrado. A questão do dulçor também, do corpo. Tudo corpo, corpo alto. Um dulçor bem aparente em primeiro plano. Um sabor bem frutado de novo. A gente tem as mesmas percepções que a gente teve no aroma, no paladar. Frutas vermelhas, frutas passas, caramelo, álcool, mel. E me lembrou também, eu não sei qual que é o processo de maturação dela, mas ela lembra um chip de madeira, alguma coisa também. Tem um pouquinho de madeira também. Mais no paladar do que no aroma. Não, essa cerveja, não sei se é a melhor cerveja do mundo. Eu acho que assim, tem muita cerveja boa no mundo. Tem muita cerveja boa na sua prateleira, aqui atrás. Mas, olha, eu vou falar que... Uma obra de arte. É das melhores cervejas que eu já tomei, disparado. Que coisa interessante. E eu acho que também... Na boca, ela explode. Você percebe até alguns aromas adocicados que, na percepção aqui, somente no nariz você não conseguia pegar. Na boca, ela explode de aromas e sabores também, né? Ela é muito complexa. A gente pode ficar aqui horas achando aromas e sabores novos nessa cerveja. Galera, eu sei que essa cerveja aqui é uma cerveja que poucas pessoas no mundo já degustaram essa cerveja. Mas se você foi um desses felizardos, coloca aí nos comentários quais foram as suas impressões. Eu fico imensamente grato ao Fábio de ter nos presenteado com um negócio dessa proporção aqui pro canal. É legal também pra nós conhecermos. Essa daqui é a melhor cerveja do mundo durante alguns anos, por muitos guias de estilo, por muitos sommeliers e grandes degustadores ao redor do mundo. O Michael Jackson falou dessa breja aqui também? Eu não lembro, cara. Cara, o Michael Jackson... Não é o dançarino, não é o cervejeiro, né? É, o jornalista inglês. O Michael Jackson... Eu não lembro o cara, na real, mas... Ele deve ter falado. Não, provar, provou. Mas deve ter escrito bastante sobre ela, sim. O Michael Jackson, ele tinha um amor muito grande pela Chiné, né? Talvez, eu acho que foi uma das primeiras cervejas artesanais belgas que ele provou e que abriu a visão dele, assim, pro mundo. Mas a cerveja é fantástica. E o final dela, agora eu tô sentindo um pouquinho do adocicado residual. Tô sentindo o álcool agora, ele tá aparecendo melhor. E tô sentindo um pouquinho também dessa pegada cítrica, ácida. Mas, assim, bem, bem... Mas o que fica mesmo, eu percebi, é uma coisa doce e o álcool aparente. Galera, um grande prazer aqui no canal Hester Beer, degustando essa maravilhosa consideração finais. Não tem nem o que falar. Fabião, valeu por mais essa participação aqui no canal. Eu que agradeço. Um grande abraço pra você que fica aí. Um abraço pra todo mundo. Saúde. Vamos terminar a nossa breja. Até mais. E aí Amém.